1 a 2 e meia e oi meu bem, feliz natal gente, como é que vocês estão? Gente, hoje é dia 29, 28, hoje é dia 28 de dezembro, já passamos o natal, faltam poucos dias para o réveillon e eu tô muito empolgada porque o vídeo de hoje, todo fim de ano eu gosto de fazer meio que uma responder as perguntas de vocês, falar sobre o ano, tudo mais, e tem muitas coisas que vocês querem saber inclusive sobre o meu presente que eu ganhei de natal, gente, eu tô muito assim mas enfim, eu deixei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories e vocês fizeram várias perguntas que eu vou responder nesse vídeo aqui pra vocês, eu sei que vocês gostam desses vídeos mais de vlog mais de dia a dia, falando sobre a minha vida, que essa semana é sobre isso, é sobre a minha vida são vídeos sobre mim, são vídeos mais íntimos, vídeos eu e vocês, conversando, tirando as dúvidas de vocês respondendo coisas, mostrando a minha família, fazendo vlog, fazendo faxina essa é a semana do dia a dia da Laura Brito por trás das câmeras então eu vou responder todas as perguntas que vocês me fizeram e bora lá porque tá lá no meu Instagram vou abrir aqui, eu só tô com o celular novo, mas eu vou ver a pergunta de vocês e vou responder nossa, eu tô muito empolgada responder as perguntas que eu fiz pra vocês me fizeram lá no meu Instagram sobre o ano 2020, sobre tudo, sobre o que na verdade vocês querem saber e eu vou responder tudo, sem filtro, sem nada é o fim de ano mesmo, que todo mundo quer saber ó, perguntaram aqui logo no início, ó por que não saiu mais com as meninas? Francine, Mari, Maria e Jéssica gente, muita gente me pergunta sobre isso, sobre esse quarteto que teve uma época que a gente tava saindo muito e se encontrando muito sendo que, gente, acontece que a vida de cada um tem movimentos diferentes então, cada um tem algo pra fazer Mari teve bebê agora teve a pandemia, gente, a pandemia começou em abril ou seja, tivemos pouco tempo sem esse vírus com a gente nesse ano de 2020 então assim, não tinha como a gente tá se encontrando não tinha como a gente tá se vendo mas o que eu quero que vocês saibam, que vocês fazem essa pergunta pra saber exatamente isso que eu vou dizer pra vocês se a gente brigou e não, nós não brigamos não briguei com nenhuma das três e nenhuma das... a gente não brigou entre si a gente até tava combinando de se encontrar sendo que aí teve a pandemia eu peguei o Covid, Mari Maria também pegou então enfim, saibam que não tem nenhum tipo de briga nem nada o que acontece é que na vida de cada um cada um vai fazer uma coisa e aí vai ter esses desencontros já vida mesmo mas não tem nada que a gente brigou não olha essa pergunta cortaria o cabelo curtinho de novo? gente, cortaria e eu tô com muita vontade de cortar deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que vocês querem muito saber também que é sobre o meu cabelo esse aqui é o tamanho do meu cabelo eu tô sem mega ré, sem nada este é o meu cabelo ele tá bem saudável eu tô cuidando bastante dele e eu tava com vontade e assim que eu tirei o meu mega ré eu tava com vontade de cortar aqui, ó com os cinco dedos mas foi passando o tempo, né? eu peguei covid e não pude sair pra cortar já melhorei e fiquei meio assim pensando o que é que eu vou fazer nesse cabelo eu quero até sugestão de vocês sobre o que fazer no meu cabelo vocês acham que eu fico bonita de cabelo curto? de cabelo de outra cor? comenta aqui mas eu quero e eu acho que eu vou cortar sim eu acho que eu vou fazer uma mudança meio radical tô com essa vontade o que te deixa com muita raiva? o que me deixa com muita raiva? é... deixa eu pensar porque gente, sério é uma pergunta muito assim tipo, o que te deixa com muita raiva? depende, gente mas eu acho que quando me julgam errado sobre a minha índole sobre o meu caráter isso me deixa com muita, muita raiva hoje eu já sei lidar melhor mas eu já fiquei muito tempo com muita, muita raiva então mentira porque isso é uma mentira, né gente? então tudo que envolve mentira mentira eu fico com muita raiva a outra coisa que vocês querem saber muito é do meu Réveillon, né? vai passar a virada em Recife mesmo gente, eu tô morando em Recife eu tô morando em Recife desde agosto, né? porque antes eu morava em região pessoal não sei se vocês sabem mas eu vou passar aqui em casa eu moro numa cobertura que é de frente pra praia então assim tem uma vista super privilegiada bem bonito e eu vou passar em casa do mesmo jeito que eu passei o Natal com as mesmas pessoas que eu passei o Natal por conta da pandemia mesmo eu não tô podendo encontrar ninguém então vai ser em casa e vocês vão passar onde? me contem melhor coisa que já aconteceu melhor coisa que já aconteceu na minha vida em 2020 vamos colocar assim, né? a melhor coisa que aconteceu assim pra mim que eu acho, né? a melhor coisa que aconteceu foi quando eu gravei meu primeiro vídeo ali foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida toda porque foi ali que começou e foi ali que fez eu chegar até aqui hoje ter a vida que eu tenho então ter começado a gravar 8 anos, 9 anos atrás foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida que aí eu segui realmente meus sonhos e tudo mais fiquei com vontade de passar um batom e a melhor coisa que aconteceu esse ano gente, difícil porque esse ano né? a gente não passou por coisas muito legais mas a melhor coisa que aconteceu pra mim esse ano que é o que eu quero falar pra vocês é ter saído desse ano viva é ter conseguido passar por esse ano e terminar ele com a minha família todo mundo bem todo mundo aqui então foi a melhor coisa que aconteceu pra mim esse ano de trabalho eu não considero que foi um ano ruim esse ano foi um ano muito bom eu consegui fazer várias coisas conquistei várias coisas que eu queria tinha muitas metas que eu não consegui cumprir mas eu acredito que eu consegui fazer bastante coisa no meu trabalho e eu acho que eu tô bem feliz pelo ano que a gente passou eu tô bem feliz quais seus planos pra 2021? um beijo meu amor meus planos pra 2021 gente ano passado todo ano deixa eu dizer um negócio pra vocês todo ano eu faço meio que tipo uma listinha de metas e coisas antigamente eu compartilhava com vocês as minhas metas hoje em dia eu já não compartilho não é a primeira vez que eu não compartilho mas já faz uns anos que eu não compartilho mais porque acabou que tomou uma proporção muito grande o meu canal e tudo e as vezes a gente compartilha as nossas metas tem pessoas que não gostam da gente e manda energia negativa e tudo mais como eu acredito muito em energia então eu não faço mais vídeos de metas mas eu tenho uma meta pra 2021 que é uma meta muito, muito, muito de realização profissional não vou poder falar mas eu acredito que vai acontecer e eu tenho uma meta de e ano passado como eu tava dizendo pra vocês eu fiz várias metas, né? e acabou que veio a pandemia e acabou com tudo tipo, tudo mudou então uma coisa que eu aprendi é que a gente não tá no controle de tudo claro, óbvio a gente não tá no controle de tudo então eu não quero me programar tanto como eu me programei pra 2020 pra eu não me frustrar mas eu pretendo uma meta é trabalhar muito ser reconhecida pelo meu trabalho cada vez mais alcançar mais pessoas cuidar mais da minha saúde acho que é uma meta pra 2021 cuidar mais da minha saúde encontrar um médico pra cuidar pra cuidar de mim pra saber de tudo sabe aquela pessoa tipo ai, meu médico sabe tudo de mim eu não tenho isso eu queria ter essa segurança tipo, saber que tá tudo bem em mim eu não tô com nada não mas só pra gente saber então seria uma meta pra 2021 é cuidar da minha saúde vocês querem muito saber, ó fala sobre teu presente de Natal nossa, vocês perguntaram muito vocês querem saber muito a diferença do celular e eu vou falar pra vocês então o que acontece e eu sei que vocês pediram pra eu falar isso porque teve meio que uma uns comentários assim que eu até falei nos meus stories eu queria até falar aqui também eu ganhei um iPhone 12 Pro Max 500 e não sei quantos gigas da Apple de Michael foi o meu presente de Natal gente e eu não dei nada de Natal vamos salientar isso mas enfim o presente de Natal que Michael me deu foi esse celular assim o novo celular da Apple eu tô assim chocada tem uma qualidade incrível incrível eu tô amando esse celular é do mesmo tamanho do meu eu tenho o 11 Pro Max e esse é o 12 Pro Max tem algumas diferenças eu posso até fazer um vídeo de resenha mostrando pra vocês a diferença de um celular pro outro porque muita gente quer ver e tudo mais eu achei a câmera frontal dele sensacional eu tirei umas fotos pela câmera frontal eu achei sensacional e eu fiquei muito, muito feliz e foi até o que eu falei pra vocês nos stories que a pessoa falou assim ai gente mas por que dá um celular ela já tem um não sei o que lá é ostentação presente ostentação não sei o que não sei o que lá por não saber a minha história a minha história é com o Michael a gente já tá junto há 9 anos e a gente começou a namorar a gente tava no ensino médio terceiro ano do ensino médio a gente não tinha condições as condições de presente que a gente tinha pra dar um pro outro era muito, muito simples então assim Michael me dava de presente cartinha deixa eu mostrar pra vocês peraí ó aqui deixa eu mostrar que eu quero que vocês saibam que muita gente sabe né mas quero que vocês saibam esse era o isso aqui era um presente que o Michael me deu de aniversário foi essa carta embrulhada dessa forma em 2014 só pra vocês verem a data que foi o dia do meu aniversário e era o que o que ele podia me dar ai as vezes ele me dava carta as vezes ele fazia música porque ele sabe tocar violão e sempre eu assim eu amei muito era o que ele podia fazer pra mim e eu já ficava muito, muito feliz sério de verdade eu ficava muito feliz isso aqui vale muito muito, muito, muito e foi por eu valorizar tanto no pouco quando a gente não tinha condições gente porque o que a gente vive hoje é algo assim surreal se a gente for pensar em 5 anos atrás que vai fazer o tempo dessa carta né 5 anos atrás 5 anos atrás a gente não tinha essa condição que a gente tem hoje e tudo mais então assim hoje ele poder me dar um celular vocês não tem noção do que a gente sempre tanto ele me dando tanto eu recebendo por a gente saber da nossa história então assim antes de você julgar falar porque o presente é tal assim, assim assado a gente tem uma história sabe a gente começou de baixo mesmo e sempre foi com muito amor da mesma forma então assim só pra quem não sabe pra quem não entende nunca foi nascemos ricos e temos dinheiro assim fico distribuindo dinheiro não, não é assim a gente batalha muito a gente trabalha muito pra que a gente possa dar presentes e viver uma vida mais agradável enfim mas ele me deu e eu vou botar alguns stories que ele gravou que ele fez meio que tipo uma surpresa pra mim eu não esperava eu não esperava o que acontece no dia 24 pro dia 25 né que é o iPhone Natal a gente tinha algumas crianças em casa tinha Pedro Henrique que é o filho de Maicon tinha Luisa e Dudu que são os filhos de Laís e a gente ficou ai o Papai Noel vai trazer presente e tudo mais e o presente só vem de madrugada no dia 25 que foi o dia do Natal mesmo quando todo mundo se acordou estavam os presentes embaixo da árvore né pras crianças pegarem do Papai Noel e tudo mais e ai depois que a gente viu entregou os presentes pras crianças ai Maicon fez Laura tem um presente aqui pra você e eu disse pra mim ai meu Deus o que será que o Papai Noel vai me dar e fiquei tipo achava que era um chocolate ou uma brincadeirinha por conta que o Papai Noel tinha dado presente pras crianças quando eu fui abrindo gente eu juro pra vocês não passaram pela minha cabeça que era um iPhone 12 não passou de jeito nenhum quando eu fui abrindo eu fui ai um chocolate quando eu peguei vocês vão ver agora hein Laura esse é dia de quem o Papai Noel deixou aqui não sei Laura o Papai Noel deixou pra mim olha eita gente o Papai Noel deixou pra mim também com a menina boa não acredito meu Deus o iPhone 12 ai meu Deus eu não acredito que é o iPhone 12 gente papai Noel Laura tu foi uma boa menina santo anjo do senhor meu senhor me guardou mentira Michael foi Papai Noel então assim eu realmente não esperava tô muito feliz muito 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 feliz pro meu trabalho é muito legal vai ser muito legal eu vou conseguir melhorar a qualidade que é o que eu sempre emprezo e o gesto dele de ter me dado um presente significou muito pra mim então assim eu tô muito feliz quero fazer um vídeo pra vocês também depois mostrando a diferença do iPhone 11 pro iPhone 12 eu quero estudar mais sobre ele não sei né gente não sei ainda mas é esse aqui champanhe tem esse negocinho mais achatadinho e é isso ai meu Deus bom gente eu acho que eu respondi bastante perguntas pra vocês sobre fim de ano sobre tudo que eu falei espero muito vocês tenham gostado amanhã eu tô aqui de volta com vocês e é isso um beijo no coração de vocês obrigada por estarem comigo aqui em 2020 2021 é nóis junto espero que seja mais leve do que 2020 porque 2020 foi foi um ano muito muito difícil mas um ano pra gente refletir e eu espero que 2021 seja um ano muito bom de muita benção eu tenho muita fé e oro pela vida de cada um que tá aqui comigo eu sei que muita gente enfrentou muitos problemas esse ano na sua família ou com covid ou com trabalho mas saibam que tem um Deus que olha por todos nós e nunca vai desamparar a gente então fiquem tranquilos muito muito obrigada por estarem aqui comigo a gente passou por trancos e barrancos e conseguimos finalizar esse ano com bastante conteúdo com bastante vídeo e nesse finalzinho de ano pra vocês conhecerem um pouquinho mais de mim um beijo eu amo vocês e até amanhã tchau 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 tchau